E ele me puxou num canto na hora do intervalo, atrás da escola, onde ninguém podia nos ver, e deu um cheiro no meu pescoço, apertando a minha cintura, depois me soltou, me deu um beijo na bochecha, e se foi? Foi bom? Foi, mas não entendo, eu acho que ele tá apenas tomando cuidado pra não me expor, ele sabe que eu sou tímida. Esse dia foi o começo de tudo, eu e Vitor já estávamos bem mais íntimos nas nossas conversas, era algo agradável, gostoso, pena que tudo virtual, mas na minha cabeça, já era incrível, depois, começamos a falar coisas bem mais íntimas. É, ele tava deixando as coisas bem quentes entre nós. Vou mandar algo mais leve pra ele. E essa passou a ser a primeira foto de muitas que começamos a trocar. Fotos tiradas por mim, da minha câmera, do meu celular, com meu corpo, minha mão, meu braço. Fotos únicas, jamais tiradas. E foi assim mais uma tarde inteira da minha vida. Confesso que por dentro me dava um medinho, mas ao mesmo tempo, ele também tinha mandado foto dele, né? E ele me disse que tínhamos que mandar apenas no visto rápido do WhatsApp, pra não salvar na galeria, e claro que fizemos um acordo de não tirar prints. Um fake? 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 Um fake?